Fala pessoal, tô trazendo pra vocês aqui a loja de hoje, com certeza essa vai ser a loja mais rápida aí que a gente vai ter do Fortnite porque hoje temos o Flash saindo aí na loja pra gente, ela já vai virar, enquanto isso peço pra vocês se puderem tá apoiando aí na loja Zhello vai tá me ajudando demais, demais a conseguir minhas metas aí, deixar o like no vídeo também, vai tá me ajudando muito e vamos acompanhar aqui como que vai ser aqui o Flash, tá? Então aqui veio o pacotão Flash, ele veio por 2.200 V-Bucks, aqueles que estavam perguntando aí sobre, tá? Essa é a skin dele, tá? E aqui ó, vamos lá. Cara, a picareta dele é top demais, cara. Agora a picareta temos aqui a tela de carregamento, que já era uma tela de carregamento conhecida aí, que o próprio Fortnite Brasil tinha postado Vamos usar a dancinha aí O novo sentido para a palavra fast food Bacana, gostei do gesto. Interessante Cara, gostei muito, muito desse acessório, desse acessório para as costas aqui Eu acho que vai ficar um pouco brilhando nas costas, eu acho que em jogo talvez atrapalhe um pouco Eu não tenho certeza a respeito disso As pessoas que conseguiram comprar aí, deixe no comentário o que vocês acharam no gameplay, tá? E aqui é a skin dele, tá? Então, essa daqui, deixa eu pôr a skin, opa, com o acessório, ó A skin, sem dúvidas, é uma das skins mais bem feitas do jogo, tá? Muito top, os detalhes na roupa e tudo mais, vale muito a pena Eu gostei demais, com certeza uma das melhores skins Não esqueça, pessoal, que se vocês forem comprar, de me ajudar aí, apoiando na loja ZHalo Vocês podem estar me marcando no Instagram, também no Twitter, que eu vou estar repostando todo mundo Temos só a skin aí por 1.500 V-Bucks Lanche rápido por 400 V-Bucks, que é o emote E aí temos a picareta por 1.200 V-Bucks Cara, salgadinha essa picareta aqui Então, compensa muito você comprar o pacote só Porque, ó, o pacote inteiro é 2.200 V-Bucks Só a skin em 1.500, então compensa você comprar o pacote todo Tá? Então, aqui tá o destaque de hoje Com certeza o destaque fica para a skin do Flash Skin muito bonita, gostei bastante Não vou comprar, claramente Mas gostei demais Se vocês gostam da minha opinião aí Muita gente me pergunta se vale a pena Eu acredito que vale a pena comprar o pacotão, tá? Se vocês forem comprar, vale a pena você comprar o pacotão Então vamos lá para o restante da loja, tá? Veio Coringa Gelatinoso A Ark A skin é muito bonita da Ark Malcore Deixa eu ver mais o que veio para cá É que eu tô no PC hoje, então tá meio ruim Luz Estelar Coração Sombrio Abaque Pluguista E o Dental Meus quadris não mentem E aí temos também o Tron Legado Não consegui trazer o vídeo para vocês ontem Mas tá? Temos aqui todas as variantes do Tron, tá? Para vocês estarem comprando Muito bonita também essa skin Corações Selvagens Temos aqui também a Adorável Arrasa Corações Caveirinha Bala no Alvo Essa skin também é muito bonita para mim, tá? A Bala no Alvo Espinhos do Amor Guardas do Amor Destruidor de Corações Ei do Abraço O pacote da Tess Cara, a loja hoje tá muito grande Vocês não concordam? Tá bem grande O Vestiário da Luia Acho que é isso que fala Então aqui tá o pacote também, tá? O pacote Diva Diamante O pacote A Última Risada E o Clube Fortnite Então todos esses são os itens Que a gente tem na loja, tá? O grande destaque mesmo fica Para as skins do Flash Para as skins não, né? Para a skin do Flash que veio Bonita Vale a pena você comprar o pacotão Se você tá pensando em comprar a skin Se é isso que você quer Vale sim a pena Beleza, galera? Então é isso Não se esqueçam de me apoiar na loja Se inscrever no canal E também deixar o like Que vai estar me ajudando demais E também deixar o like 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 E também deixar o like